Eu vou fazer os documentos que o senhor me pediu, porque meu pai não deixou em casa. Mas o que o meu avô tem exatamente? O senhor pode falar pra mim, eu vou entender. Vai. Pode falar, moço, eu vou entender. Tá bem. Bom, primeiro, desculpa pela minha assistente, né, porque tá meio louca hoje em dia, mas eu uso os medicamentos dela, não dá bola. O seu avô, ele teve um problema, tá bem? Ele andou desmaiando muito lá no hospital, no outro hospital que nós transferimos eles pra cá. E nós fizemos vários exames, ele passou por vários e vários medicamentos diferentes e tudo mais. E nós vamos ter que fazer um transplante nele. Transplante, mas o que? Tá, ele está em coma. Eu não sei te dizer o certo. Nós estamos esperando o outro doutor chegar pra gente fazer mais exames, mas a gente já tá preparando já pra fazer uma cirurgia. Nossa, meu Deus. Tá, e eu precisava muito do teu pai, precisava muito dos documentos, precisava dele mesmo pra assinar os papéis. Mas teria que ser exatamente agora, assim? Meu avô não consegue esperar. Teria que ser urgente, ele está em coma e da respiração dele está bem mal, entendeu? Tá muito fraco. O caso dele é bem ruim. Ah, mas ele não tem perigo de morrer não, né? Isso eu... Olha... Tem, tem um certo risco, tá? Eu vou te dizer a verdade, tem um certo risco, sim. Mas a gente precisa fazer essa cirurgia urgente. Tá bom. A mozinha, a gente tem um auxílio funeral aqui no hospital, hein, mozinha, tá? Pelo amor de Deus, mozinha, ele não morreu, não. Para com isso. Ai, eu tô me sentindo meio mal, acho que isso remete a que eu tô mal pra ele. Dá bola pra ela. É, senhora ali, então, eu poderia ver o meu avô, pelo menos, só pra ver ele, como você disse que ele tá em coma? Eu sei que ele nem vai falar comigo, mas eu posso pelo menos ver ele? Claro, claro que pode, direito seu, não tem por que não. Eu só vou ter que sair agora, porque tá na horária de almoço, mas eu deixo a Margarete, ela te leva até ali o quarto dele. Ah, tá bom, então, obrigada, viu? Eu vou tentar entrar em contato com o meu pai o mais rápido possível e... Isso, tenta entrar em contato com ele o mais rápido possível. Tá bom, obrigada, viu? É isso. É, moza, você pode me levar lá, então, no quarto do meu avô? Posso sim, moza, pera aí, só um pouquinho. Ai, onde que eu saio aqui mais? Tô perdida aqui. Moza, a porta tá aqui, ó. Acho que eu vou sair por aqui. Isso! Minha Nossa Senhora! Você também? Ah, não sei, eles já estaram reformando esse hospital, tá uma coisa. Não sei o que eu faço mais, esse hospital tá uma loucura. Jesus amado, que doitura, cara. Meu avô ia adorar ela. Tá por aqui? Ai, nossa, a porta tá pesada, minha filha. Nossa, que porta pesada. Acho que a minha artrite tá tocando assim. Nossa, tá muito forte. Minha artrite, minha filha. Nossa Senhora. Mo, mo, eu podia botar uma roupa a mais, né, moça? Você não tá com frio, não, moça? Não, não, não. Não tô, não, moça. Obrigada, viu? Você vai ter trazido aqui. Tá bom. Rapidinho, hein? Rapidinho, hein? Tá bom. Ai, vovô. Que tristeza ver você aqui assim. Eu queria que você estivesse melhor. Que isso, vô? Vô, levanta daí. Sai daí, você tá caindo. Que que é isso, vô? Que que é isso, vô? Você não tá mal? Ela tá lá pra fora, lá. Foi na recepção. Ela é bem simpática, né? Você gostou dela, né, safadão? Ah, vovô. É bem simpática, vovô. Eu ia gritando, falando, nossa, moça. Nossa, vovô, mas... Vovô, o que que tá acontecendo aqui? Porque eu não tenho que... Essa cama, esse negócio gelado aqui, parece coisa de fazer, não sei o que. Negócio de croteiro, será que essa mesa gelada aqui? Mas você sabe o que é? Você não tava mal? Vocês abandonaram eu. Eu não abandonei ninguém, não. Meu pai te abandonou. Meu pai abandonou eu lá naquele lugar, parece um hospício lá, né? Espera aí. Jesus. Vovô, ninguém abandonou o senhor, vovô. Ninguém abandonou. Não, mas eu sei lá naquele lugar, lá que parece um hospício lá, mas ela tá muito velha, não quer mais saber de sexo, não quer saber de mais nada, aí eu tô de louco. Vovô, mas não é assim, você tá doido, vovô. É que aconteceu muita coisa, enquanto o senhor tava lá no asilo, aconteceu tanta coisa que o senhor nem imagina. É, aconteceu um perrengão. Então, se a gente for me buscar, eu arrumei um jeito de sair de lá, eu consentei escapar três vezes, me pegar, mas esse jeito que nunca não deu, já tá dando certo. Mas, ô, vovô, você tá doidão? Por que que você, você, tudo é mentira, né? Porque o médico falou que você tava em coma, que o senhor precisava de um tratamento e tudo mais? É, eu tô de um amigo, eu fiz um amigo lá. A mulher tá vindo aqui, vovô, esconde, 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 vovô, esconde. Ai, meu Deus do céu. Ô, Marcinha. Oi, oi, moça, vem aqui, por favor, é, é, por favor, vem aqui. É, então, é, é, vem cá, por favor. É, é, é... Mas você tá me derrubando pra onde, mocinha? Não, eu só vim conversar com a senhora pra perguntar pra senhora se... Que horas que termina o horário de visita, que eu só vou despedir do meu vô ali, eu queria saber se a senhora tem um cartãozinho pra mim passar, é, sempre quando eu vim aqui pra não precisar incomodar a senhora ali na recepção. Ah, vou pegar o cartãozinho ali, minha filha, ela tá ali dentro, ah, peraí, deixa eu lembrar, acho que é meu Alzheimer tá atacando, eu vou ter que ir ali, ver se eu pegar ali, ah, acho que é aqui dentro, deixa eu pegar aqui no armário, peraí. Vou, vambora, vou, 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 se liga, se liga, se liga, se liga, vem, vô, vou, aqui, 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 vem, 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 vambora, vem, vambora, 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 v Eu vou pegar um Uber aqui, ó. Não, Fihão, Stottis, cadê essa moça? Calma, ela já não tá mais ali, vovó. A moça grita legal. Safadeza que é essa, vovó. Grita legal. Coisa feia. Eu, hein. Vem pra cá, vovó, sai do meio da rua. Você viu o que eu fiz? O que você aprontou dessa vez? Eu conheci um amigo lá, não conhecendo uma bochecha, ele me deu um comprometinho que você toma, ele parece que você morreu, você fica ruim. Por isso que eu vim parar aqui, entendeu? Coisa feia, vovó, você não tem mais idade pra esse tipo de coisa, tipo de travessura. Agora a gente vai embora pra casa, só que você toma cuidado com o papai, viu? Que a gente vai... Agora vai ser bem complicado. Agora vai ser bem complicado, mas a gente vai pra casa e... e vê o que a gente faz, tá bom? Tá bom, hein. Vem, vamos pegar um Uber ali. Tô com fome? Vamos lá pra casa, que tem lanche lá em casa, eu não comi, eu vim direto pro hospital. Vamo embora, véi. Beleza, eu vou cortar aqui. Eu não achei o Jover? Não, eu esqueci de tirar o poder do outro lado. Né, ficou lá. O cara tá pulando. Ué? O Jover tá invisível. Você tá invisível? Eu? É. Não sei, eu tô procurando o cara aqui. Não, mas pode ser qualquer outro, entendeu? Calma aí. Vamos só ver como é que fica a gravação aqui. Tuta, vai tá correndo aqui, tuta. Ufa, treta. Tá. É, vai ter que ter bastante cortezinho, por causa que esses gringos ficam entrando na sala. É, refépto. O que é que é que é aquele rapariz gringo desgraçado? Onde sou eu esse suar grar 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 grar? Do nada, sou o cara grar 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 grar. Suu o quê? Rar grar 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 grar. Opa, oi, oi. Chama o doutor. Doutor. Doutor! Doutor! Ah, louco, vai. Mano, ele vai chamar a mulher lá, beleza, né? Vai lá, vai chamar o cara lá, aí não. Deu cara, eu fiquei devolta. Tô segurando, velho. Tô segurando. morreu, morreu, morreu morreu, morreu ó o velhinho ó cadê o jovem o jovem o jovem o jovem tá ali subindo bom sentido subi eita subiu na cabeça a cabeça ele cai desmaiou cani vou desviar aqui joga aí tom matrix tudo do lado cani cani peraí pra mim tá bugado o jovem leva a gente lá pra casa da calma aí ai vai entrou deixa eu ver ele não entrou ainda não, calma aí vocês já vão entrar no carro? é como se a gente tivesse pegado o uber vai lá pra casa da let marca 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 mais ou menos aqui sim eu acho eu tô sem mas também se arruma aí essa é outra personagem oi? essa é outra personagem sim rapaz o cara vai e vai e vai e fundo ó daí eu levo você pro teu quarto e daí eu desço pra finalizar só que daí claro eu vou finalizar quando amanhã quando o Leandro chegar né ou hoje mais tarde vai só arruma o carro aí tá o carro bora vai pode andar 1,2,3 e ir gravando ai vovô já tá chegando já já deu uma fome é aqui moça pera aí aqui ó o dinheiro pegado pegado senhor vamos vovô dispõe vamos ai ai tchau pardal eu acho que 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 é isso pardal vô? é esse moleque é esse carro aí ai ele era um daqueles seus amigos não é? é oi hum lembrei dele tá preta né ai vovô mas é muito bom ter o senhor aqui de volta só não sei o que que a gente vai falar o pai tá aí? então eu não sei vamos ver se ele tá aqui acho que já deve ter chegado cuidado vovô vem deixa eu ver pai pai ué 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 nossa gente meu pai não chegou ainda que será que aconteceu com ele? tá um silêncio nessa casa aqui né? tá você viu? tá muito silencioso meu pai não é? que estranho até as contas ali ó as contas do cartão dele já tudo ali ainda ele nem viu tá pensando que tá vindo uma conta né? não pai ué 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 vamos tentar aprontar muito tá? porque aprontar a gente vai aprontar muitos ainda mas só vamos ter mais cuidado da próxima vez pro meu pai não pegar o senhor né? na boca na boticha você conseguiu o cartão daquela enfermeira daquela moça recepcionista lá do hospital? peguei peguei sim tava lá em cima do balcão já tinha pegado na verdade né? só que ela nem viu deu aqui ó tô no anel e anel ai vô só o senhor mesmo hein? mas tá bom vô eu vou vou lá pra baixo vou ver se eu encontro o meu pai acho que ele deve tá lá no jardim mas qualquer coisa o senhor me grita tá? só não vai aparecer agora lá que se ele tiver por ali você já sabe que vai dar problema eu vou fazer um lanchinho pra você e você faz um pra mim também, tá bom? tá, eu vou lá fazer um lanche pro senhor então tá? valeu, tchau tchau vô ai finalmente vovô tá de volta agora novas aventuras aí a gente vai aprontar juntos e meu pai com certeza vai ficar muito doido quando ele chegar aqui meu só quero ver a cara dele hein tá, eu pausei aqui que daí eu só vou conseguir finalizar isso quando tchau